Oi, eu sou a Beatriz Eu sempre arrumo a cama depois que eu acordo Parabéns, Gui, por isso você vai ganhar uma estrela Ah, pra que uma cama? Eu sempre escavo dente depois que eu acordo, depois do almoço e antes de dormir Ah, pra que uma cama? Eu adoro o ovo mexido com tomate e suco de uva Muito bem, Gui Merece uma estrela Eu não quero isso, eu quero bolo de chocolate com Coca-Cola Ai, não Refrigerante? Mas o refrigerante faz muito mal Que bagunça! Tudo bem, eu vou arrumar Prontinho Agora eu vou fazer o dever de casa Três vezes zero, zero Três vezes seis Três vezes seis Yippee! Yippee! Ah, não Você tá sem comida Espera aí, pede pro papai Ai, eu tô ocupada Ah, completou todas as estrelas E ela trouxe uma coisa pra você Ah, eu adorei Ah, que bonitinho É o bebê Yoda Que bonitinho Eu também queria um brinquedo Viu, bebê Yoda Quando que as crianças se portam bem Elas ganham uma recompensa Vai! Uh, uh, uh Tchau Tchau Tchau